Quero ir na minha terra Aqui dentro da cidade Quero demorar bastante Ficar lá o mês inteiro Quero fazer toda a lida Que eu fazia de primeiro Quero tomar outro chucro Que há muito tempo eu não domo Tomar um mate a meu gosto Que há muito tempo eu não tomo Tomar um mate a meu gosto Que há muito tempo eu não tomo Comer as frutas silvestres Da mata da minha estância Plantada por mão do mestre Que comi na minha infância Eu quero fazer de tudo Se der certo o que eu desejo Eu quero encerrar as vacas Tirar leite, fazer queijos Fazer um laço de doze E se esparramar no espaço E serrar nas rumpas de um bicho Pra mostrar que braço é braço Quero cão Quero cão periar bastante Num lombo de um lombo Num lombo de bons cavalos E carpir bastante E carpir bastante de enxada Quero arranjar Arranjar um gaiteiro E fazer um baile animado E provar que sou herdeiro Da herança do passado E provar que sou herdeiro E provar que sou herdeiro Da herança do passado Lavar terra sem trator Lavar terra sem trator Pegar no rabo do arado Pra bem da musculatura Cortar lenha de machado E levar um retratista Pra bater fotografia E provar pra meus amigos De tudo que eu lá fazia Vou fazer acreditar Quem nunca me acreditou E outros ficarão Sabendo Quem eu era E quem eu sou E outros ficarão Sabendo Quem eu era E quem eu sou E outros ficarão A CIDADE NO BRASIL